Como já chegamos com os preparativos de Natal, ele não poderia de jeito nenhum ficar de fora. De quem que eu tô falando? Eu tô falando do nosso colaborador, o empresário José Reis. Ele é o proprietário lá do supermercado Reis, que fica no Paranoá e no Lago Norte também. São grandes empresas, você não pode perder de conhecer não. Mas agora ele preparou coisas especiais pra essa data tão especiais. Veja só, confira o que o empresário José Reis tem pra você, telespectador. E é claro que pode ser um grande cliente desse empresário que faz diferença aqui na cidade. O senhor José Reis é uma pessoa muito boa, que dá oportunidade pras pessoas que querem trabalhar, né? Então eu tô gostando muito, espero ficar, passar o tempo de experiência e continuar, né? Eu desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. A família Começa e o Reis pra mim é muito importante. Por quê? Porque aqui, foi daqui que eu tirei o meu primeiro emprego. Eu nunca trabalhei, entendeu? Então aqui eu cheguei e pedi ao seu Reis pra mim trabalhar. Ele me aceitou, mesmo sem currículo, sem nada, que eu nunca tinha trabalhado, né? Aí então aqui eu me apaixonei e ele é muito bom patrão. Então eu gosto muito da Começa e o Reis. E aí pra mim é uma satisfação muito grande fazer parte dessa equipe. Sou muito feliz e queria desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. De pedir muita paz e muita luz na vida de cada um de vocês. Com muita satisfação que nós temos a família Reis. Desejar a todos os clientes e amigos, a todos aqueles que nos assistem, um feliz Natal. Um Natal de prosperidade, um Natal de muita alegria, de muita harmonia. Um Natal de muita completanização com a família, com os amigos. Então esse é o Natal que nós queremos desejar a todos os nossos clientes, a todos aqueles que nos assistem. A todos os nossos colaboradores, a todos os nossos fornecedores. Todos aqueles que nos acompanham, desejamos a eles um feliz Natal. E desejamos também, na oportunidade, um ano novo repleto de paz, de alegria, de harmonia, de realização. Que todos vocês que nos assistem, tenham um ano novo de muito sucesso. Que Deus ilumine a cada um, para que nós possamos desenvolver o melhor em 2015. Tudo aquilo que não conseguimos realizar em 2014, nós possamos agora em 2015 realizar. Feliz Natal, próximo ano novo a todos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.